Step 1, wake up early gonna rise with the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, and grow hard about what you wanna be Step 4, everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good... Gente, estamos aqui no mercado brasileiro Ó, pra quem gosta dos potão de escala, ó Quanto que é aqui? Ó, tem mortadela Olha a picanha, que bonita que ela tá... Ó E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sábado, dia da nossa folga E hoje temos algumas coisas pra resolver, né? Eu tô indo na farmácia agora, comprar algumas coisas que tá faltando em casa Na verdade era pra eu ir no mercado, né? Mas a farmácia é mais perto do que o mercado, então eu tô indo na farmácia Eu tô indo de a pé mesmo, porque é o tempo, gente É um tempo meio estranho, tá previsto chover daqui a pouco, né? Ó o tempo, o jeito que tá Tô até, ó, com o meu guarda-chuva aqui Então por isso que eu resolvi ir a pé E a farmácia tá meio que pertinho, acho que dá até 300 metros daqui, né? E depois a gente vai, numa assessoria brasileira Fazer a matrícula do Renan pra ele fazer a transferência da carteira de motorista dele Gente, mês que vem vai fazer um ano que a gente tá aqui no Japão E até hoje a gente não resolveu isso Só que o que acontece A gente não sabia que demorava, assim, cerca de um mês, dois meses Pra fazer essa transferência de carteira E esse bairro que a gente vai, ele se chama Home O famoso Home Dante aqui de Toyota, né? Que é tipo um, vamos dizer assim, é tipo um conjunto habitacional, né? São vários prédios assim, iguais E a gente vai pra lá E a grande maioria dos brasileiros que moram aqui em Toyota, eles moram lá Então, tipo assim, 80% da população que tem lá é tudo brasileiro Então eu vou gravar um pouquinho, né? Pra vocês, como que é lá E eu já tô chegando na farmácia, gente Aqui no meu bairro Não, vários assuntos aleatórios, né? Um atrás do outro E aqui no meu bairro, gente, tem tantas fábricas Tantas fábricas que vocês não têm noção Eu não sei se eu já falei em algum vídeo Mas bem em frente da minha casa tem uma fábrica Ainda bem que não é muito barulhenta, né? Mas aqui é rodeado de fábrica E se vocês quiserem também, qualquer dia Eu posso fazer um tour pelo meu bairro Pra vocês verem o que tem aqui por perto Eu tenho um vídeo aqui no meu canal Eu fiz um tour pelo meu bairro Onde eu morava lá em Tiba Vou deixar o link aqui na descrição Eu posso fazer um vídeo parecido com esse, né? E eu já tô chegando aqui na farmácia Comprar são só algumas coisas, né? Que tá faltando em casa São só algumas coisas Aí sai com o carrinho cheio, né? E também é assim Gente, esse tempo aqui no Japão Não sabe se faz 28 graus Não sabe se faz 19, se faz 14 Cada dia tá um tempo diferente aqui Agora essa é a época de chuva Nossa, praticamente a semana toda chovendo, né? Na verdade, durante a semana, sol Aí chega o final de semana Que é o dia da nossa folga Chuva Vou deixar meu guarda-chuva aqui, né? Aqui ninguém rouba guarda-chuva de ninguém, gente Quem tá vindo pro Japão Que é a primeira vez Eu vou dar uma dica de pasta de dente Comprem essa daqui, tá? Comprem esta pasta de dente Chamar aqua fresh Porque a grande maioria das pastas de dente aqui do Japão Elas não tem flúor Então, tipo assim É uma pasta Praticamente não tem sabor, sabe? Ai, é muito ruim Essas daqui, ó Ó, isso aqui é tudo pasta de dente Gente Não são boas É bem fraquinho o gosto, sabe? Então eu recomendo vocês comprarem essa daqui, ó Tem a azul e a verde, né? A azul, ela é um pouco mais fraquinha É tipo como se fosse de hortelã E a verde, ela é tipo de menta Eu gosto mais da verde E, ó O valor Ela não é cara Vou pegar um paninho desse daqui, ó Na verdade, é um lencinho Tipo um lenço umedecido Que você passa no chão Assim, ó Porque aqui no Japão É... Não pode... Não pode passar água, assim, no chão, sabe? Igual no Brasil Molhar com pano, desinfetante E passar no chão Porque o chão aqui do Japão é tudo De madeira, sabe? Senão pode infiltrar e tal Então aqui é tudo usado Pra limpeza é tudo A grande maioria é tudo com um paninho, assim Umedecido Vou levar um desse aqui, ó Esse aqui eu nunca comprei Ó, tem de tudo quanto é tipo Tá vendo, ó Tem essa marca aqui, ó Tem com cheirinho Tem sem Cheiro de menta Limão De rosas Tudo paninho aqui Umedecido Ó, tem esses de banheiro também Pra limpar O vaso sanitário É tudo feito assim, gente Aqui no Japão não tem jogar água na casa Vou pegar um óleo desse De canola Vou pegar um leite também Vou pegar um natô também, gente Não vivo sem E eu que tô que nem uma barata tonta Aqui procurando açúcar E eu não acho Tem que perguntar pra alguém Com licença O que é que tem de açúcar? O que é que tem de açúcar? O que é que tem de açúcar? Ah, é Ah, é Obrigado Nossa, gente Eu passei aqui Eu olhei E eu achei que era sal Eu tava olhando aqui embaixo Aqui embaixo é sal Aqui em cima é açúcar Vou levar um açúcar, então Vou pegar um docinho desse Que esse negócio aqui é viciante, gente Uma delícia Quem segue no Instagram Sabe que eu amo esse docinho Eu e o Renan Vou levar um miojo desse O famoso ramen Esse daqui, gente Ele é coreano É super apimentado Ele é muito apimentado Mas eu amo Então na promoção, ó 321 Juro, quando eu como isso aqui Meu nariz começa a escorrer Meu olho começa a lacrimejar Mas eu amo coisa apimentada Tem um que ele é mais apimentado ainda Mas não tem aqui Bom, gente Comprinhas feitas E o total Deu R$1.950 E aí, barato ou caro? Gente, vocês viram a pendente? Como que ela é? A hora que eu fui perguntar pra ela Do açúcar Gente, eu acho que em todos os estabelecimentos Que eu já fui Quando eu não acho alguma coisa Elas sempre vão até o lugar E mostram pra gente Não é igual no Brasil, né? No Brasil Você fala assim Ah, onde tem o açúcar? Aí eles pegam e falam É, no terceiro corredor Ah, e lá no fundo Você vira a esquerda Né? Aqui no Japão não Aqui no Japão Eles vão até O local E te mostram O que é o açúcar Eu achei isso muito legal E o legal é que São em todos os lugares Eles são assim Em todos os lugares Não tem exceção, sabe? Ai, gente Vocês não vão acreditar Esqueci o guarda-chuva lá Na farmácia Eu tenho que buscar Eu tava olhando o tempo Assim, eu falei Nossa, ainda bem que não choveu, né? Aí eu, pera Quando o meu guarda-chuva Ai, gente Só eu mesmo Só não esqueça a cabeça Porque a cabeça tá grudada no corpo Porque senão também eu ia esquecer Esqueci de falar pra vocês Hoje, quando a gente for lá no Na assessoria lá Fazer a matrícula do Renan Gente, são nove quilômetros daqui até lá E a gente vai de bike Nossa, faz tanto tempo Que a gente não anda assim Pra lugares longe de bike Pra quem não sabe Quando a gente morava lá em Tiba A gente saia todo final de semana Ia pra algum lugar De bike, né? E a gente andava bastante Só que agora a gente perdeu um pouco Desse costume, né? Porque as coisas aqui Querendo ou não São mais longe, né? É meu guarda-chuva aqui Ninguém roubou Então as coisas aqui Querendo ou não São mais longe Porque a cidade é maior também, né? E aqui em Toyota também Não é uma cidade muito urbanizada Na verdade agora Tá começando a ser Mas há um tempo atrás Ela não era muito urbanizada Então não tem tanta coisa assim Perto pra gente fazer, né? Então a gente vai de bike Nove quilômetros pra ir E nove quilômetros pra voltar Tá dando mais ou menos Uns 35, 40 minutos pedalando Bom, gente Vou finalizando por aqui Finalizando não, né? Vou finalizando A minha conversa por aqui Porque, meu Deus do céu Acho que eu falei muito hoje E eu tô chegando em casa já Vou dar uma Uma Arrumada nessa cara aqui, né? Porque não tá muito bem apresentável E é isso Aí eu vou filmar um pouquinho Pra vocês Como que é lá Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal You control And the steps You take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Esse era o prédio Que a gente foi fazer A matrícula do Renan E olha a quantidade De lojinhas brasileiras Tinha lanchonete Tinha barbearia Cabeleireiro Tinha até loja De roupas brasileira Gente Me lembrou muito Aquelas galerias Que tem no centro Sabe? Do Brasil É muito igual Ó gente Como que é o Home Dante Aqui É a primeira vez Que a gente veio pra cá É tipo um conjunto Habitacional, né? Com vários Prazeres Tem vários lá na frente Tem uns mais velhinhos E tem uns mais novos Também E aqui é onde a gente tava Renan decidiu passar aqui No McDonald's Aqui A gente vai ver o que que tem Aqui de diferente Pra gente experimentar Queria experimentar Aquela torta de bacon Mas eu não sei se tem ainda, né? Ó, isso aqui é novo De pêssego Ai gente Não tinha mais a torta de bacon Aí a gente pegou Esse McFlurry de Oreo mesmo Que a gente gosta E acho que a gente vai pegar Um lanche também Pra levar pra casa Tá dentro Tem uns Cérego Obrigado. 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 óbvio né tá acho que 20 graus agora agora vou comer um lanche que eu estou com fome bom aí a gente já pagou lá né a para fazer a transferência e agora precisa esperar a mulher de lá entrar em contato com ele para agendar entrevista né e parece que é em outra cidade que aí vai vir um sol gay aqui vai pegar ele vai levar lá em outra cidade para fazer as provas as entrevistas que tem que fazer e foi 58 mil, gente Pra fazer a transferência 58 mil ienes, gente, dá pra comprar Um carro usado, tá? Assim De Pessoal que tá indo pro Brasil e eles querem vender Carro logo, eles vendem nesse preço Baratinho E, gente Tem tanto brasileiro lá Eu acho que desde a hora que a gente chegou lá As pessoas que a gente viu andando por lá Era tudo brasileiro, tudo brasileiro Aí a gente foi no MEC lá, né Entramos no MEC Aí tinha uma atendente Até a atendente era brasileira, gente Gente, estamos aqui no mercado brasileiro Viemos pegar algumas coisas A gente vai fazer um churrasco hoje, né? O Renato tá com vergonha Porque tá cheio de brasileiro aqui Vamos pegar algumas coisas Que hoje a gente vai fazer um churrasco lá em casa O que é isso? É o chocolate prestígio mesmo? É aquele que o moleque deu vencido pra mim Eu passei mal depois Tem que estar levando aí Tem que mostrar, né? Bolacha Bolacha Chegando em casa a gente mostra certinho Aqui, a parte do... Aqui o alicate? Alicate Gente, vamos ver os alicates aqui Dois mil, amor Aqui que você já tá olhando aquele ali Será que é bom esse daqui? Será que é bom, gente? Esse alicate? Esse daqui acho que é porque ele é o... Coisa dele é de plástico E o de lá de ferro Mas acho que certeza que é bom Cara de pau Será? E qual que é a diferença desse vermelho? Na Amazon tava quanto? Ah, na Amazon era tipo um kit Tava mil, mil setecentos mais ou menos Aí vinha alicate Vinha o negócio de empurrar a cutícula Que também eu não tenho Então é melhor pegar lá Melhor pegar lá, né? Só que essa marca aqui eu sei que é boa, né? Ó, esse daqui Ele vem o alicate Vem o negócio de empurrar a cutícula Só que é de plástico, parece R$945 Ó, gente Detergente da IP Bolachinha Rosquinha da Panko Ah, esses aqui eu gosto, ó Rosquinha de leite Olha aqui os produtos de limpeza Tem tudo aqui, ó Pinho sol Ó, gente Tem os produtos da Scala aqui Aqui, ó É a faixa, né? Da Rexona Da Nivea Mas esse daqui dura bastante, né? Pelo menos É Esses aqui o pessoal fala que é bom, ó Pra passar Esse antitranspirante, ó E é baratinho Ó, pra quem gosta dos potões de Scala Quanto que é aqui? R$1.200, gente No Brasil é R$10,00 um desses Ah, mas se for Se for comparar com o tanto que nós ganha É barato É Não pode ficar convertendo Se ficar convertendo, sai Você, tipo Você acha um absurdo É, mas não pode ficar convertendo Ó, gente Extrato de tomate Aqui no Japão não tem extrato Nossa Vende até esse daqui? Minha mãe que gostava É Milho Ervilha Olha os potões de azeitona Barato, gente Eu gosto bastante desse mercado Eu achei ele o mais completo Olha as feijoadas de lata Ah, esse daqui é famoso Lá no Brasil, ó Ah, gente Tem até os macarrão Renata Aqui Dona Benta Ó, massa de lasanha Ó, gente Os feijão aqui Feijão carioca Mas isso aqui não tem marca, né Quinhentos e noventa e oito Ó, tem esses Essa marca aqui, ó Ó, o feijão namorado Lá no Brasil Tem bastante, né E o famoso Pantera A gente só usava esse lá no Brasil Era o meu feijão preferido Era bem clarinho Gente, ó os miojo aqui Aqui não tem nada em cima, né Só tem esse, ó Da Panko Arroz agulhinha Arroz igual do Brasil Mil e quinhentos e noventa Vem cinco quilos Até que tá barato Achei que era mais caro Ó, gente Coraçãozinho, ó Temperado já Ó, pra vocês terem uma noção, ó Vem quinhentos e sessenta gramas Meio quilo de coração Ó, tem bastante variedade de linguiça Tem, assim, calabresa fresca Tem essas fininhas com azeitona Gente, tem de tudo aqui Ó, gente, aqui tem massa de pastel também, ó Quinhentos gramas Eu acho barato Tem uns mais baratinhos aqui também Ó, tem mortadela Quantas gramas tem essa mortadela? Cento e oito gramas Tem bastante variedade Ó, linguiça calabresa Ó, eu vou mostrar o valor pra vocês Mais ou menos, ó O preço do quilo Ó, alcatra R$2.190 A picanha é R$2.390 R$2.990 Só esses preços, gente Dá pra ficar convertendo aqui Porque são muitas coisas Mas, ó, a qualidade é boa das carnes Olha a picanha Que bonita que ela tá Ó, que delícia Uma carne moída assim também, ó Essas aqui eu acho que deve ser a 100 Ó, as sementinhas do Brasil também Várias Sazon também Ó, salgados, gente Que delícia Até a parcela aqui embaixo Ó, gente Chegamos em casa Vou mostrar as coisas que a gente comprou Lá no mercado brasileiro Pegamos essa coxinha temperada Vem em 728 gramas Pegamos essa linguiça calabresa fresca Essa linguiça toscana também A gente comprou da última vez É uma delícia, gente É bem baratinho, ó R$890 Vem em 700 gramas Aí pegamos alcatra Alcatra, bife de alcatra também Vem em 619 gramas aqui Pegamos dois pacotes de bolacha recheada Da Balduco Pegamos dois pacotes de farofa já temperada, né Pegamos um quilo de costelinha de porco já, ó Cortado em cubinhos Eles cortam lá na hora Linguiça calabresa Essa daqui pra fazer com cebola Nossa, amo Vem meio quilo aqui Pegou mais um desodorante Pro Renan E um pacote de sal grosso Ó, gente O total deu R$8.529 Lá também, ó Eles dão esse cartãozinho de pontos Aí a cada mil ienes que você gasta Eles dão um carimbo, né E quando você completar 50 carimbos Você ganha 500 ienes de desconto Bom, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui Já tomei meu banho Agora eu vou descansar um pouco Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Já se inscreva Deixa o like aí pra me ajudar E é isso Um beijo E até o próximo vídeo